Segundo a revista, João de Deus diz que pensou em se matar na prisão, mas só não cometeu suicídio, pois ainda tem uma filha pequena e quer voltar a vê-la, além de não querer contrariar a Deus. O médium nega que tenha praticado abusos sexuais contra mulheres. João de Deus está preso desde dezembro. A pedido da defesa, um cardiologista e um psiquiatra visitaram o presídio no dia 22 de fevereiro para fazer uma avaliação do estado de saúde do médium. Os dois médicos chegaram à conclusão de que João de Deus precisa sair da cadeia e ser internado em um hospital imediatamente por até dois meses. João de Deus teria perdido 17 quilos, não cuida da higiene, anda com roupas sujas de urina e chora com frequência. Em um trecho, ele diz que tem dificuldade até para sentar na privada. No laudo, o cardiologista diz que o estado geral do médium é ruim. Ele estaria desidratado, com tremores, tontura e insônia. O psiquiatra afirma que apesar da higiene ruim e do quadro depressivo, João de Deus está lúcido. Para este advogado criminalista, problemas psicológicos são comuns em presos. Você sai de um convívio de amigos, de familiares, de liberdade e vai para um lugar fechado em que você tem que obedecer normas que antigamente você que colocava, essas são as consequências emocionais de quem realmente foi encaminhado para o cárcere. O advogado acredita que apesar dos pedidos dos médicos, a justiça deve manter João de Deus preso. A doença que pode gerar essa conversão da prisão preventiva para a prisão domiciliar é uma doença que o preso não consegue tratar dentro do cárcere. Obviamente, se tem um psicólogo dando um laudo para ele lá no sistema penitenciário, esse psicólogo pode continuar fazendo o acompanhamento dele. Obviamente, se tem um psicólogo para a prisão domiciliar.